O senhor realmente acredita nessa besteira? O senhor acredita realmente nisso? Um pouco interessante sobre o ouro é que, dado o fato que os americanos têm usado o dólar americano e o sistema financeiro que roda o mundo, então, como vocês sabem, o nível de transações em dólar supera muito o nível de exportações e importações que é até para os Estados Unidos. Então, o dólar é um padrão, é a moeda reserva do mundo, é o padrão monetário mundial e os americanos têm utilizado isso contra seus inimigos geopolíticos, têm usado isso contra a Rússia, têm usado isso contra o Irã. Então, você tem todo um conjunto de países que não estão alinhados politicamente ou geopoliticamente aos Estados Unidos procurando, de fato, tentar sair dessa vulnerabilidade do fato que eles usam o dólar e podem sofrer o mesmo tipo de sanções que foram aplicadas pesadamente contra especificamente o Irã e a Rússia. E, de fato, o que você tem visto, a razão pela qual o ouro tem que subir de preço, esses bancos centrais estão comprando o ouro. Então, a pergunta é quando eles vão começar a usar o Bitcoin também. É, Tony, você chegou a dar uma olhada na atuação lá da insurgência rebelde lá de Mianmar? Esses caras lançaram war bonds na Uniswap, porra. O país, a moeda legal deles agora é o teto e dólar. Estão controlando quase 70% do território, não é isso? É, não sabia disso, não. Não vi, não. É? É interessante. O Minha Vá, o grupo rebelde lá, como é que eles se chamam, está controlando a maior parte do território agora. Eles vendem títulos. O patrimônio, para você adquirir a casa do ditador, o patrimônio do carro. Quando a Finex foi hackeada duas vezes, eles começaram a vender títulos, vender títulos representativos de como fosse recuperar aquele dinheiro. Tem, inclusive, se você tivesse como recuperar o dinheiro, você comprava o título, recuperava o dinheiro, ficava sua grana 50 vezes, não é isso? Até o policial, o juiz, qualquer um, meu irmão, que pudesse recuperar o dinheiro, eu compraria o título e enriqueceria. Você entendeu o que eu estou dizendo, Felipe? Para ele, eu fui roubado. Aí eu vou lançar títulos, títulos representativos do carro, que eu fui roubado. Se eu for recuperado, eu devolvo a quem tiver esse título na mão. Eles fizeram isso. Minha mão fez isso. O patrimônio público, as terras do governo, a porra toda. A gente até propôs lá no Substec, quem tiver interesse, uma solução para a Venezuela. Eu propus isso seis meses antes dos caras fazerem. Só que foi em português. Eu não inspirei eles, não. É isso. Para um país desse abraçar as criptos, é mais fácil que um país como os Estados Unidos. O problema, a tendência, é que os países menores vão ser paraísos regulatórios e fiscais, e os países maiores dos infernos. Mas os Estados Unidos é exceção, porque os Estados Unidos não têm problema de fecundidade. Eles não precisam fazer bebês. Tem fila de gente querendo entrar ou não tem? Tem? Tem. Vai continuar tendo fila de gente querendo entrar nos Estados Unidos? O Canadá, se é uma fecundidade menor do que a do Brasil, é o único país nas Américas que a população só faz crescer. Vai parar de ter gente querendo ir para o Canadá, para os Estados Unidos? Hein? Tem muita gente entrando no Canadá também. Os Estados Unidos e o Canadá só vão enfrentar um inferno demográfico 20, 30 anos depois de não ter mais de fechar a porta para a migração. Não é isso, Tony? Hein? Sim, é verdade. E falando nesse ponto, vocês enxergam alguma ameaça ao dólar diante desse cenário demográfico em que a Europa definhando populacionalmente, a China teve decréscimo populacional, acho que já está chegando aí na casa de 10 milhões por ano. Vocês veem alguma ameaça ao dólar nesse cenário? Eu acho assim, né? Quando soga para a economia americana, os Estados Unidos, eu moro lá, né? É um lugar muito bizarro, porque você tem um certo desgoverno, o nível de governância, seja municipal, estadual, federal, é pobre, não é muito bom, mas o setor privado é tão produtivo, você vê a dominância que os Estados Unidos têm em várias áreas de tecnologia. Então, assim, o fundamento econômico americano é muito bom, especialmente quando você compara com a Europa. Você só olha, por exemplo, inteligência artificial como tema, como uma nova fronteira tecnológica. quase que absolutamente todas as empresas, seja na aplicação, seja na criação dos modelos, todo o ecossistema está basicamente baseado nos Estados Unidos, tem uma ou outra empresa na Europa, acabou. E, obviamente, a China tem, dado essa separação econômica que você tem, especialmente no setor de tecnologia entre China e Estados Unidos, a China tem suas próprias empresas, que são bastante competitivas, que as pessoas não dão muita bola, mas deveriam dar uma olhada sobre isso também. Mas o ponto sendo, que por mais problemático que é os Estados Unidos, ele tem essas duas vantagens relativas em relação a qualquer outro país que você pode pensar, ou outro bloco econômico. Primeiro, como o Renato disse, não tem a mesma dinâmica, a dinâmica demográfica não é tão ruim, é ruim, nos Estados Unidos não é tão ruim em relação a outros países, só que para a Europa, Japão, por exemplo, é um desastre, realmente. O nível absoluto de gente vai cair. Não é uma questão de desaceleração da taxa de crescimento, crescimento negativo. Estados Unidos, pela essa onda imigratória, o fato de tanta gente que entrar nos Estados Unidos não vai ter esse problema. E, segunda coisa, a base tecnológica, a qualidade das universidades, etc. ainda está muito nos Estados Unidos. Nenhum outro país consegue correr nos Estados Unidos com isso. Então, assim, a gente pode ficar várias horas discutindo, por exemplo, se a China é realmente uma ameaça geopolítica aos Estados Unidos, em quais setores isso é verdade, em outros setores não é verdade. É toda uma discussão bastante complexa e bastante interessante. Mas, no curto prazo, no curto prazo, eu diria próximos 10 anos, só para botar um número aí, eu não vejo concorrência aos Estados Unidos como poder hegemônico, inclusive a China, porque a China realmente tem vários problemas que ela tem que enfrentar antes de realmente se colocar como uma ameaça aos Estados Unidos. De fato, acho que um dos erros que os chineses cometeram com o Xi Jinping lá em 2012, etc. e tal, foi meio que precipitar uma concorrência com os Estados Unidos, que naquela época não estava ocorrendo. Os Estados Unidos não estavam vendo a China como ameaça, mas os chineses precipitaram essa questão correacional antes do tempo. Eles deviam ter ficado mais uns 10 anos construindo suas bases econômicas e militar antes de chegar e querer comprar briga com os americanos. Só que o Xi, aí tem várias razões de por que isso aconteceu também, algumas delas de cunho psicoanalítico, tendo a ver com ele como pessoa, mas o Xi antecipou essa briga antes do tempo e a China hoje está sofrendo em função disso. Mas, Tony, volta para a comunidade. Eles acreditam que não vão ter infantaria depois de 2035. A fecundidade da China oficial, que deve ser mentira, é mais baixa que a do Japão. O número de trabalhadores ativos, o número de pessoas adultos jovens vai diminuir 20% em 2050 em relação ao pico agora. Tipo assim, não tem mais jovens. Não tem, não tem já. Tipo assim, eles não é um país de filhos únicos desde antes de ano a sério, desde 70. Metade do crescimento mundial. Na China. O que é que vai querer ficar na desgraça? É isso que eu estou dizendo. Metade do crescimento do mundo foi lá porque eles tiveram um dividendo demográfico que ninguém nunca teve no mundo, porra. Nenhum país de terceiro mundo meteu lei de filhos únicos como eles meteram. Eles tiveram um dividendo demográfico maior do que qualquer país do mundo teve. Metade do crescimento do mundo durante 20 anos foi lá e acabou. Acabou, porra. Não vai. Agora vai ser um país de idoso exponencial. Não é isso? Eles sabiam, eles sabem que se eles não usarem a galera, essa geração, aqui no Brasil, tem mais cara de 40 anos do que de 4. Lá é 3 vezes pior. Eles sabem que se não fizer uma guerra agora, se não invadir, ocupar o mar do sul da China, não vai ter infantaria, pô, daqui a 10 anos. Você não vai encontrar gente, não vai ter ninguém. O romano americano hoje tem um problema pra fazer... O problema americano é diferente. É que 80% dos guris são obesos e não conseguem fazer cinco barras, não é isso? E o guri que consegue fazer cinco barras nos Estados Unidos é rico, não quer saber de porra de exército, não quer morrer. O problema é exatamente esse. Está tendo até discussão publicamente agora de voltar ao draft e a recrutamento obrigatório. Eu considero o recrutamento obrigatório mais imoral do que a escravidão bíblica. Um país que ninguém quer servir, nem por vontade, nem por dinheiro, é uma porra que não deve existir. Não vale porra nenhuma, não é isso ou não? Hein? Como? Eu falei, é verdade. As forças amadas americanas estão tendo grandes problemas em recrutar gente. Pois é. Mas não é pelo número de pessoas, não. É pela incapacidade. 80% dos americanos com 18 anos não faz cinco barras. São fisicamente incapazes, não é isso? Cara, tudo gordo, tudo fudido. É isso. E os que são fortes, a maioria é rico. Outra coisa que eu ia comentar de demografia, nos Estados Unidos, quanto mais rica a pessoa é, mais filho tem. É o oposto aqui do Brasil, não é isso? Quantos filhos é o Elon Musk que esses caras têm? Quantos filhos antes você mencionou aí o Magnata? Esses caras são de filhos, não é isso ou não? O Elon Musk é fora da curva, né? Tem 11 filhos. Quantos filhos você tem? Quantos filhos o cara que você mencionou aí que é do seu naipe com o nome dele? O que você mencionou aí o que é pró-China pra caralho com o nome dele? Não sei o que o filho do outro dia comprou uma ferragem e morreu. Porra, o que bateu o carro o filho dele morreu torrado no carro que você mencionou aí? É o rei Dalio? Eu não sei. Ah, ele tem um filho também? Ou não? O quê? Eu não sei. Eu não sei dessa informação, não sei não. Em regra, em regra nos Estados Unidos o cara que tem mais dinheiro tem mais filhos. Então é um ponto aqui, né? É, isso eu não sei. se isso é verdade. É verdade que tá tendo, assim, na medida que os Estados Unidos tá ficando um país mais conservador, mais de direita, de fato tem uma fração da população que quer voltar a ter mais filhos, né? Então você vê essas histórias. Não sei se tá impactando essa dinâmica demográfica. Você vê essas histórias, o cara tem três filhos, quatro filhos, cinco filhos. Eu, pessoalmente, tenho três. De repente vou ter quatro. Já passou da média também, já passou da média. Você já ouviu falar de um cara, tem um cara, é Tony, que vende bastante livro e tal, que fica... É Peter Zayhan, você já ouviu falar de Peter Zayhan, que fala sobre desglobalização e tal. Ele usa umas itagenas, uma figura de verdade absurda, mas ele fala de tendências corretas, mas faz uma pressão no lugar, mas que é um propagandista dos Estados Unidos, né? Esse cara também, ele faz os comentários exagerados, mas ele, ele inclusive acredita, defende abertamente que o Japão, que a China nunca mais vai crescer dois dígitos, pelo mesmo motivo que o Japão nunca mais cresceu depois de 1998. Eu acho que também, concordo. Não, o grande, eu concordo com você, o grande desafio da China vai ser o que fazer com essa questão demográfica, porque realmente, você pode ver que o Japão, que é um país que eu adoro, trabalhei no banco japonês por vários anos, ia para o Japão o tempo inteiro, sou grande fã da cultura japonesa, enfim, mas o Japão, na verdade, não conseguiu resolver isso de uma maneira construtiva, né? Quer dizer, não é um país, obviamente, não é um país pobre, a qualidade de vida no Japão é altíssima, mas realmente está, né, 10, 20 anos... A fecundidade, a fecundidade na Coreia é 20% menor do que a do Japão, não é isso? Por quê? É... Porque a Coreia tem muito mais privilégios, a Coreia tem muito mais privilégios femininos que o Japão, porque o serviço militar é obrigatório para o macho e não é para a fêmea, o cara entra no serviço, entra na universidade, entra no mercado de trabalho com 3 anos dessa fazagem em relação à mulher, a única solução, a única coisa que pode recuperar a fecundidade sem engravidar pessoas violentamente é a restauração dos direitos masculinos. Enquanto a mulher tiver privilégios, o cara... Não, mas existe serviço militar obrigatório na Coreia ou não existe? Não sabe disso. Tem ou não tem serviço militar obrigatório na Coreia para todo mundo. Eu acredito só para a Coreia do Norte. Só para a Coreia, não é isso? Aí as mulheres começam antes a estudar, começam a trabalhar antes e diminuem 20% da fecundidade em relação ao Japão, que não tem serviço militar obrigatório. Quanto mais direitos e obrigações você colocar para o homem e mais privilégios para a mulher, quanto mais tiver uma diferença de direitos e de renda, acabou, a fecundidade acaba. Ah, vamos botar mais creches, vamos botar salário, nada, isso só vai piorar a situação. A única coisa que pode restaurar a fecundidade é a restauração do diferencial de renda entre homens e mulheres proporcionar sua produtividade. Para ser honesto, Renato, eu não acho que essa queda de fecundidade é necessariamente ruim. Já temos o quê? 7 bilhões de pessoas na terra, acho que se a gente for para 5 bilhões não é o final do mundo. Mas o problema não é o número de pessoas, é que a gente vai ter 5 bilhões com 3 bilhões de incapazes que não trabalham para ser sustentados, não é isso ou não? Ou não? A gente tem que saber utilizar essa nova revolução tecnológica, que eu acredito que Bitcoin, blockchain faz parte, inteligência artificial faz parte, biotecnologia, nanotecnologia, quer dizer, toda uma fronteira tecnológica que está aberta a ser explorada e a gente tem que achar, eu sou meio dessa cabeça, techno-optimist, a questão climática, por exemplo, como a gente vai resolver a questão climática? É parar de comer carne? É cair nudinho de papel? Não, nada disso, a gente tem que usar tecnologia para resolver a questão climática, a gente tem que tirar o carbono do ar, entendeu? Então, assim... Você realmente acredita nessa besteira? Você acredita realmente nisso? Eu acredito? Eu acho assim, mas fora essa questão que eu estou dizendo, todos esses desafios demográficos, clima, o que for, a gente tem que resolver utilizando tecnologia, avanços tecnológicos que podem aumentar a produtividade daquela fração menor da população que vai estar trabalhando e, de fato, sustentando um grupo de aposentados muito maior, porque todas as sociedades estão indo nesse sentido. Então, vai ter uma de duas saídas, ou a gente usa tecnologia para resolver essas questões, ou a gente vai acabar no caos que foi o final do Império Romano, entendeu? Inflação, guerra, desestruturação do Estado, toda aquela zona que a gente viu. Então, acho que, nos próximos 30 anos, quer dizer, obviamente, essas não são duas hipóteses mutuamente exclusivas. A gente pode ter alguns países que terão mais sucesso nessa transição demográfica e países que terão muito menos sucesso. E, provavelmente, é isso que a gente vai ver. Mas, em toda essa questão, vai ser a tecnologia que vai resolver isso. é isso que a gente vai ver.